Música Lote número 69, Agile 1112, em leilão 17 eu tenho de oferta, quem dá mais 17 mil, 17 eu tenho de oferta por enquanto 17 mil e 200 eu tenho, a maior oferta, quem dá mais 17, Agile 1112, em leilão, a maior oferta por enquanto 17 mil e 200 eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais 17, 2 e 4 e 6 eu tenho e 8, 17, 8 eu tenho oferta quem dá mais 17, 8 e 200 eu tenho, 18 e 200 eu tenho, 18 e 2 de oferta por enquanto, não mais 18 mil e 200 eu tenho e 4, 18 e 400 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 18 e 600 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 18 e 600 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 18 e 8 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 18 e 800 eu tenho de oferta por enquanto 19 mil, dou-lhe uma, 19 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 19 mil reais e se não mais é venda loto setenta ideia de vento em um ponto oito onze e doze em leilão dezessete mil reais eu tenho de oferta dezessete eu tenho a oferta por enquanto não mais dezessete mil reais e quinhentos dezessete e quinhentos eu tenho quem dá mais de sete mil e quinhentos por enquanto é a maior oferta dezessete mil e quinhentos eu tenho dezessete e quinhentos eu tenho de oferta é injusto né não deu hein é isso aí dezoito mil dezoito mil reais eu tenho rocó dezoito eu tenho ideia um ponto oito onze e doze de leilão dezoito 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 eu tenho a oferta de quinhentos quem dá mais dezessete e quinhentos eu tenho a maior oferta por enquanto não mais dezenove mil dezenove mil reais eu tenho dezenove eu tenho de oferta por enquanto dezenove mil reais a maior oferta quem dá mais dezenove eu tenho é a maior oferta lote setenta ideia de ventre um ponto oito onze e doze em leilão dezenove mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma dezenove mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e dezenove mil reais a maior oferta e se não mais é venda do bom lote número setenta e nove cruze lt treze e treze empregão eu tenho uma oferta de trinta e dois mil reais é de cristiúme em santa catarina trinta e dois e quinhentos um salve pra samba londres de ricardo bernardo um abraço alô samba londres feliz ano novo é e você mandou um salve pra remake aí também já ou não a remake a remake um salve um salve para o remake de Mauá o remake de Mauá trinta e três mil reais eu tenho e que Mauá nenhum nenhum trinta e três eu tenho de Indaiatuba trinta e três mil reais a oferta por enquanto tem um lote setenta e nove cruze lt treze e treze trinta e três mil reais a oferta por enquanto trinta e três e quinhentos trinta e três e quinhentos olha o manual vem com o manual Chevrolet Cruze treze e treze trinta e três e quinhentos eu tenho trinta e três e quinhentos a oferta e quatro trinta e quatro mil reais a oferta por enquanto trinta e quatro mil reais e quem dá mais trinta e quatro mil reais a oferta por enquanto e quinhentos 34.500 condicional do Luma 34.500 eu tenho por enquanto de Tocantins, 34.500 vou acorder como condicional e 5, 35 eu vou vender 35 eu vou vender do Luma, 35 mil reais a oferta por enquanto de 500 do Luma, 35.500 eu tenho por enquanto 35.500 e se não mais eu vou vender do Luma e duas e 35.500 reais vendido lote número 176 Kia Cerato SX3 1.6 automático 12.3 empregão eu tenho uma oferta de 26.500 reais é da Bruna Kumagai de São Paulo estava sumida Bruna 26.500 eu tenho por enquanto 26.500, 26.500 eu tenho de oferta por enquanto no Cerato e vou vender do Luma 26.500 eu tenho por enquanto 27.500, 28.000 28.000 reais eu vou vender do Luma, 28.000 reais eu tenho por enquanto 28.000 a oferta e se não mais eu vou vender e 500 do Luma 29.000 do Luma 29.000 reais eu tenho por enquanto 29.000 a oferta 29.000 reais eu vou vender do Luma e duas e 29.000 reais vendido lote 278 Hyundai HB20 1.0 Comfort 1515 veículo é de média monta é de alagamento partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar é submarino em leilão 19.000 reais eu tenho por enquanto é jocalalá de Curitiba 19.000 reais eu tenho por enquanto 19.000 e quem dá mais HB20 Comfort 1515 é média monta é de alagamento 19.000 reais e 500 19.500 eu tenho por enquanto do Iã de São Paulo e quem arredonda 19.500 eu tenho por enquanto 19.500 19.500 do Luma 19.500 eu tenho por enquanto 19.500 19.500 pode vender mesmo? se autorizou eu vendo do Luma 20.000 arredondou do Luma 20.000 20.000 JL Frois 20.000 reais eu vou vender Doni Duas e 20.000 reais a maior oferta vendida Min 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 Amém.